E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Coelha E eu tô aqui pra fazer mais um vídeo e dessa vez é um vídeo de Responde Coelha, meu! Coelha responde, sei lá, como vocês quiserem, né? Mas enfim, pessoal, nesse vídeo aqui eu pedi as perguntas lá no Facebook, na fanpage Então se você não conhece a fanpage, eu espero vocês no link, tá aí na descrição O próximo Responde Coelha vai ser no Instagram, então o Instagram também tá aí na descrição Então é isso, galera, vamos começar Porque esse vídeo está muito legal Coelha, quando você quer casar e que dia você faz aniversário? Beijão, Richard Não quero me casar Porque... Porque, assim, eu acho que é uma coisa muito complicada e eu não gosto muito dessas festas Assim, festa eu gosto, mas eu não gosto desse estilo de festa, entendeu? Calma, eu não vou saber explicar E eu acho que também, assim, pra você se casar, você tem que ter aquela pessoa que você ama do lado Tudo bem que eu sonho com isso, eu sonho que um dia eu vou encontrar meu príncipe encantado aqui, né? Mas eu não quero me casar Eu prefiro ter a minha casa, talvez morar com a pessoa, ou sei lá, mas, tipo, casar, casar, aliança, cartório, igreja, assim, pá Não Próxima pergunta Dentro do YouTube, qual é a sua melhor amiga? Um beijo, um beijo Gabi Luizzi, Luizzi Um beijo Gabi Luizzi Minha melhor amiga dentro do YouTube, eu acho que é a Ju Porque, cara, a Ju, ela é uma pessoa incrível, meu, sério Ela é uma pessoa muito incrível Porque sempre quando eu preciso, tipo, por exemplo, no Natal eu tive que adiantar uma bocada de vídeo em um dia Ela me ajudou, gente, ela me ajudou demais, ela ficou um bom tempo comigo E sempre quando, tipo, eu tô livre e ela também, a gente fica horas e horas e horas e horas em calo Seja jogando, seja falando merda, seja vendo vídeo Cara, é sério, ela é a melhor pessoa do mundo Gosto muito da Ju, Ju, beijão pra você Se ganhasse também que eu assinar hoje Qual a primeira coisa que faria? Beijão, Tainá Eu acho que a primeira coisa que eu faria, gente, agora é um assunto sério Eu iria ajudar uma instituição de... Cara, eu esqueci como é que fala Eu ia dar uma bela grana pra aquele povo que cuida dos animais Porque, meu, ainda mais nessa época do ano Eu já vi várias notícias já do Natal Eu vi cachorro sendo gravemente ferido por causa de fogo de artifício Eu vi cachorro tendo... Ai, gente, não é convulsão Não sei como é que fala Mas, meu, dá muito dó e, tipo, assim Eu acho que você que quer curtir ano novo, carnaval, Natal Eu acho que você tem que parar um pouquinho e pensar em cachorro de rua Pensar nos seus próprios cachorros, meu Não, eu tenho certeza que se eu ganhasse na Mega Sena hoje Eu iria ajudar isso Porque eu acho que é uma coisa muito importante E, pô, cachorro, pelo que eu entendi Cachorro ouve duas vezes mais que um ser humano Então, meu, entendeu? É muito forte Sou da sua cidade Diga uma coisa que mais senti falta daqui Mateu, o que eu mais sinto falta? Eu acho que é a minha casa Eu me mandei pra São Paulo e eu vim morar pra... Eu vim morar em apartamento, cara E como eu cresci, tipo, eu nunca me mudei de casa Eu sempre morei bem... Sempre na mesma Então, como eu cresci morando em casa Eu acho que é uma coisa muito complicada você mudar pra apartamento, meu Tipo, um lugar menor Porque aqui é muito menor que a minha casa Minha casa já era grande por dentro E tinha um quintal enorme pros meus cachorros É muito complicado Eu acho que a coisa mais foda que eu sinto mais saudade É da minha casa mesmo E também porque, meu A cidade lá era muito quieta por ser interior Por ser interior Era muito quieto E aqui já não Vocês ouviram, né? Tipo, direto passar carro Direto passar moto Direto, meu Passa avião Cara Cara, é complicado É complicado E é apartamento, né? Então o povo ouve o que eu falo E eu ouço o que eles falam Se você fosse viajar pra qualquer lugar com tudo pago Pra onde iria? Vilma Um beijão pra você Eu iria pros Estados Unidos Eu sempre quis ir pros Estados Unidos, cara Porque, primeiro que... Meu, lá é um paraíso, né? É um paraíso Então eu acho que eu iria pros Estados Unidos Mas acompanhando com alguém Só não sei quem Que sabe, né? Uns creches da vida aí, né? Uuuh, que mentira Quais foram as coisas que você aprendeu com as suas amigas em São Pedro? Rafaela, um beijão pra você As coisas que eu mais aprendi em São Pedro com as minhas amigas É que, tipo assim, não importa a cagada que você faça Não importa o erro que você deu Meu, pode ser a pior coisa do mundo Se você explicar pra sua melhor amiga Ela vai entender, cara Ela vai entender Talvez ela derrissar na sua cara Mas, tipo assim, é amiga, né? É uma coisa incrível Então, acho que o que eu mais aprendi é que, tipo assim Não importa as voltas que o mundo dá Você sempre vai ter uma amizade ali Que você vai poder contar Caraca, moleque Eu não sei se fez sentido, mas... Eu não sei porque eu faço essas docinhas, né? Eu faço mó vergonha Qual o seu signo? Um beijão, Ana Meu signo é... Aquário Sou aquariana E sim, eu sou muito enjoada Eu enjoo muito fácil das pessoas, cara Eu enjoo muito fácil Tipo assim, imagina Você tá aqui, beleza, com uma pessoa assim Companheiro Seu companheiro faz alguma... Não sei Você muda do nada Eu mudo de mau humor do nada E eu começo a te enjoar daquela pessoa Eu odeio isso Não é uma coisa boa É uma coisa boa quando você quer alguém Essa pessoa não te quer Porque daí você enjoa rápido e chuta o pé, né? E já chuta Basta aqui, filho Mas é horrível quando você gostava muito de uma pessoa Muito, 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 muito E do nada você começa a enjoar, cara É muito, muito ruim Você namora? E por que não é dona do Galaxy? Beijão Vinicius Não... Eu não namoro E eu ainda sou dona do Galaxy Pra quem não sabe, eu tenho um servidor Galaxi... 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 GalaxiCraft Eu deixei ele aqui na descrição do vídeo Todos os vídeos Tá na descrição aí, né? Qual filme e desenho favorito? Cara, filme eu não sei Porque eu sou do tipo de pessoa Eu acho... Olha, eu posso falar um gênero de filme Eu sou apaixonada por filmes românticos É não, mas quando, tipo, tá na TPM Ou quando eu tomo alguma coisa Eu vou assistir um... Eu assisto um filme romântico E tipo assim, eu já choro E já me alegro, cara Ah, agora desenho favorito É o Bob Esponja, cara Bob Esponja Eu amo muito Bob Esponja é hora da aventura Você é a melhor amiga da Bibi? Qual a primeira vez que se encontraram? Teve algo engraçado? Beijão Giovana Eu não sei se eu sou a melhor amiga dela Mas eu considero ela muito, muito, muito A primeira vez que... A primeira vez que a gente se encontrou Foi na festa de... É, festa de um milhão dela E um momento engraçado foi quando ela chegou Nessa festa não Foi quando ela chegou no hotel Que foi a primeira vez que a gente se encontrou Foi a primeira vez que eu vi ela pessoalmente E ela chegou com o carro, assim Ela tava chegando no carro Assim que tava ela, o pai dela O irmão dela e a mãe dela Aí tava todo mundo na frente do hotel, meu Tinha uma galera lá E aí a gente combinou de... Quando ela desceu, quando ela chegar, assim A gente vê ela subindo ali na frente do hotel A gente ia começar a cantar Isolado E ela não foi muito engraçada Foi muito engraçada Porque, tipo, ela entrou em cima, assim Daí a gente todo mundo começou Isolado Foi mó engraçado Aí ela desceu mó tímida, sabe Ela desceu mó... Foi muito engraçado Foi muito irado Como foi perder o bebê? Pretende vir pra Taubaté? Leal, fiz um beijão pra você Como foi perder o bebê? Mano Não, primeiro eu vou responder Se não tá perguntando Galera, não importa o lugar que vocês estão pedindo pra mim ir Eu pretendo ir pra todos os lugares Porém, algum evento tem que me chamar, cara Porque não tem como eu pegar ali Meu carro, meu jatinho E, assim E pronto, cheguei, galera Tudo bom? É, eu vim aqui pra... Entendeu? Não tem sentido Então, acho que algum evento tem que me chamar Então, sempre que tiver algum evento aí na sua cidade Você... E pede pra eles me chamarem, ok? Daí eu vou Eu vou, meu Como foi perder o bebê, mano Ai, caraca, mano Perder o bebê, mano Foi muito horrível Foi muito horrível Foi muito horrível Eu fiquei com o garoto Porque... Sabe aquela história de, tipo, assim Amiga Fica com ele Que eu fico com o amigão dele Eu quero muito ficar com o amigão dele Mas ele só vai ficar comigo Se você ficar com o outro Então, amiga Por favor Por favorzinho Pois é, minha amiga fez isso comigo Ela falou Beleza Vamos, né? Vamos 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 Só que, cara Eu não sabia beijar E o garoto, ele não era bebê Só que, tipo assim Ele sabia muito menos que eu Eu já tinha uma noção Porque eu testava, né? Eu testava em espelho Em laranja E essas coisas aí, né? Então eu tinha meio que uma noção E eu também perguntava pra minhas amigas, né? Pô E aí, mano Chegou a hora do beijo Eu sou muito vergonhosa Desde pequena, galera Então chegou na hora do beijo Eu fui meio, tipo Foi muito vergonhosa Ok, fui lá É aquela cara em retícula, né? E, mano Vocês não tem noção De como o garoto beijava Me bate Me bate Eu não acredito Que eu fiquei com o garoto assim Não Eu vou explicar pra vocês Como foi o beijo Essa aqui é a minha boca, tá bom? Minha boca Essa aqui é a boca dele A boca dele Ele fez isso aqui, ó Mano, foi horrível Sério Ele beija com o dente Em vez dele beijava o beijo Ele beijava com o dente Meu, era horrível Cara, sério Do fundo do meu coração Que essa pessoa não me conheça mais Que ela não lembre de mim E que ela não assista meus vídeos Obrigada Não vou estar falando mal de ninguém Assim, a pessoa não vai estar sabendo, né? E o pior é que o garoto era bonito Ele não sabia beijar E o garoto é um cachorro Você tem bicho de estimação? Sim, sim, mostra aí O bicho é o Ana Cláudia Sim, eu tenho dois bichinhos Esse daqui, ó Eles são vira-latas Eu adotei eles não faz muito tempo Eles têm sete meses Seis meses Alguma coisa assim E são um casal O branquinho é macho A fêmea é a pretinha Como você escolheu o nome dos seus cachorros? O Toby eu escolhi através de uma série Que é PLL Toby E a Meg eu escolhi através do Twitter Eu pedi pra vocês mandarem lá no Twitter E aí foi isso Ah, o calor cala Calor cala Qual seria a sua reação ao ver o seu ídolo no shopping? Um beijão, Isabelle Minha reação ao seu visto no ídolo no shopping Como eu sou muito vergonhosa Iria ser assim Se eu tivesse acompanhado Iria ser bem assim, ó Cala, olha ali Eu amo ele É sério Ele é muito lindo Eu amo ele Olha Aí o pessoal fala Vai lá falar com ele Vai lá Vai lá falar com ele Não, não vou Não Eu tenho vergonha Eu tenho vergonha Eu sou tia Desenho favorito E personagem favorito Natália Mano, a minha informação Foi só Bob Esponja Só Bob Esponja Meu personagem favorito ali É o Bob Esponja, né meu? Óbvio, né? É o Bob Esponja ali Fica entre Bob Esponja e Patrick Porque, mano, Patrick sensacional Patrickzinho Mas enfim, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou e quer o próximo Deixa o seu like E lembre-se de ir lá no Instagram Que eu vou postar uma fotinha Quando eu for gravar o Responde Coelha Eu posto uma fotinha relacionada a isso Responde Coelha Mandei perguntas, ok? E é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Uhul Até o próximo vídeo Lembrando que hoje teve mais um vídeo Que hoje vai ter mais um vídeo Às 19h30 Então passa aqui no canal Às 19h30 É nóis Beijão Beijo pra você Beijo pra vocês Eu fui Tchau